Sopra, Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço ruídos Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Da multidão de caídos Vai, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Sopra, Espírito Trazendo vida Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço ruídos Do teu agir 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 Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Eu me rasgo. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. E seu passar pelo fogo. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, dos santos. Não sem mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus. E se eu passar pelo fogo. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, dos santos. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Glória, glória. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amor assim. Ninguém jamais me amou assim. Posso te sentir no fundo do meu coração. Um toque assim. Um toque assim. Ninguém jamais tocou-me assim. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Explica essa emoção. Mas quem sou eu, um simples servo seu, eu sei. Tocando as vestes de um rei, as vestes de Jesus. Mas quem sou eu, pra que tu ouças meu cantar? Se os anjos já te louvam lá, num lindo céu de luz. Amor assim. Amor assim. Ninguém jamais me amou assim. Amor assim. Amor assim. Posso te sentir. No fundo do meu coração. Amor assim. assim ninguém jamais tocou-me assim nada e ninguém explica essa emoção mais que sou eu um simples servo seu eu sei tocando as vestes de um rei as vestes de Jesus mais que sou eu pra que tu ouças meu cantar se os anjos já te louvam lá num lindo céu de luz de luz eu eu não Minha alma faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Tu estás no controle Então me esconda no Teu coração Me amarre a Ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas o Senhor estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que o Senhor sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que o Senhor sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que o Senhor sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que o Senhor sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por Ti Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Tu estarás ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Também Tudo vai ficar bem 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 Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por ti Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Tu estarás ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará Então vem e aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que o Senhor me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Esperem Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Por que te perturbas Dentro de mim Esperem Deus Sim, Ele nunca se esqueceu De ti, não Não, Ele nunca esqueceu de ti Esperem Deus Esperem Deus Confia nele Esperem Deus Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Esperem Deus Esperem Deus Esperem Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Esperem Deus Esperem Deus Esperem Deus Esperem Deus Esperem Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Porque te perturbas Dentro de mim Esperem Deus 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 Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que o Senhor me diz Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que o Senhor me diz Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Senhor Se esse é o preço que eu tenho O que pagar Pode me provar Pode me provar pra eu ser aprovado Deus Sei que eu vim Sei que eu vim de um pó Meu coração Porque foi aonde o Senhor Pôs a mão E me curou E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora De eu viver a multiplicação Me dá poder de coração Me dá poder de filho Porque eu necessito Da tua cura Me dá poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do Altíssimo Me dá poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora A hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Da tua cura Me dá poder de filho E faz descer sobre mim As virtudes do Altíssimo Hoje eu vou Fechar os meus olhos E entregar Minha vida Minha vida No teu altar Vou renascer Pra sempre Vou ressuscitar Pro meu Senhor Se esse é o preço Que eu tenho Que pagar Pode me provar Pra eu ser Aprovado Se que eu vim De um pó E de um sopro De vida Então me faz pequeno Pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixa-me apenas Com meu coração Porque foi aonde O Senhor Pôs a mão E me curou E me curou Me dá poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Na tua cura Me dá poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do altíssimo Me dá poder de filho Porque está na hora De eu andar Sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá poder de filho Porque eu necessito Da tua cura Me dá poder de filho E faz descer sobre mim A virtude do altíssimo Quando eu estava longe Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza Ele me fez ser forte Quando eu me perdi Quando eu me perdi Ele me achou Quando eu estava longe Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza Ele me fez ser forte Quando eu me perdi Ele me achou Até o pardal Encontrou uma casa Pra morar E a andorinha Já achou O seu lugar Eu encontrei um castelo Feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória Eu encontrei um castelo Feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Iluminado pela tua glória Eis a minha morada Eis a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Até o pardal Até o pardal Encontrou uma casa Pra morar E a andorinha Já achou O seu lugar Eu encontrei um castelo Eu encontrei um castelo Vento pela tua Vento pela tua glória Eis a minha morada Eis a minha morada Jesus é minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Eis a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Tu és mais precioso que os tesouros dessa terra E tudo aquilo porque os homens fazem guerras Por não saberem como é grande o teu valor Tu és a fonte eterna que jorra em minha alma E nos momentos mais difíceis me acalma Tua palavra me sustenta nas provações Tu és Senhor Escudo, fortaleza e proteção Aquele que responde minha oração E nas lutas se levanta em meu favor Tu és Senhor O único a quem eu rendo adoração Minha maior riqueza é a tua salvação Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor Tu és a fonte eterna Que jorra em minha alma E nos momentos mais difíceis me acalma Tua palavra me sustenta nas provações Tu és Senhor Tu és Senhor Escudo, fortaleza e proteção Aquele que responde minha oração E nas lutas se levanta em meu favor E nas lutas se levanta em meu favor Tu és Senhor Tu és Senhor O único a quem eu rendo adoração Minha maior riqueza é a tua salvação Minha maior riqueza é a tua salvação Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor Só Tu és Senhor Senhor e em minha maior riqueza Eas lutas se levanta em meu favor respirar este é o meu respirar teu santo espírito vivendo em mim e este é o meu pão e este é o meu pão tua vontade feita em mim e eu eu nada sou sem ti e eu perdido estou sem ti Jesus e eu eu nada sou sem ti Senhor e eu eu perdido estou sem ti Jesus este este é o meu respirar este é o meu respirar este é o meu respirar teu santo santo espírito vivendo em mim e este é o meu pão e este é o meu pão e este é o meu pão E eu, eu nada sou sem Ti, Senhor. E eu, perdido estou sem Ti, Jesus. E eu, eu nada sou sem Ti, Senhor. E eu, perdido estou sem Ti, Jesus. E eu, perdido estou sem Ti, Jesus. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. E eu, perdido estou sem Ti, Jesus. E eu, perdido estou sem Ti, Jesus. Junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido. Se Cristo não está em primeiro lugar. Eu posso estar ao sentir a paz de Deus. Seu poder e amor profundo. Eu posso estar aonde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do amor. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do amor. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. Deus te abençoe Em meu ser Acende em mim o fogo do altar É tempo da promessa se cumprir O Espírito de Deus em mim vai habitar E como em Pentecoste assim vai ser Um vento impetuoso vai soprar O Espírito de Deus vai descer E um grande avivamento haverá Ah, que dia nunca mais vou me esquecer Quando o Espírito de Deus em mim descer Ah, que dia vem fazer morada em mim Espírito Santo, Tu és tudo para mim Ah, que dia nunca mais vou me esquecer Quando o Espírito de Deus em mim descer Ah, que dia vem fazer morada em mim Espírito Santo, Tu és tudo para mim O meu maior prazer está em Ti Minha prioridade é o Senhor Que honra ter um Deus tão grande em mim O Santo Espírito e Consolador E como em Pentecoste assim vai ser Um vento impetuoso vai soprar O Espírito de Deus vai descer Um grande avivamento haverá Ah, que dia nunca mais vou me esquecer Quando o Espírito de Deus em mim descer Ah, que dia vem fazer morada em mim Espírito Santo, Tu és tudo para mim Espírito Santo, Tu és tudo para mim Ah, que dia nunca mais vou me esquecer Quando o Espírito de Deus em mim descer Ah, que dia vem fazer morada em mim Ah, que dia vem fazer morada em mim Espírito Santo, Tu és tudo para 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 mim Amém. 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 Amém.